Oi! Meu nome é Aline Gonçalves, atriz e arte educadora e esse é o Bora Teatrar. Vamos lá? Oi! E aí, meu povo, minha pova! Tudo bom? Hoje nós vamos brincar com a nossa... imaginação. Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar pra que que ela serve? Já parou pra imaginar pra que que a sua imaginação serve? Não? Nem parou, nem um pouquinho, nem um pouquinho. Pra muita coisa, pra praticamente tudo. Já pens... Já percebeu que a nossa imaginação tá envolvida em praticamente tudo que a gente faz? Olha só! Pra decorar alguma coisa na nossa casa, pra resolver algum problema do nosso dia a dia, e nas nossas tarefas, onde a gente precisa de criatividade... Já pensou? Tudo que a gente faz, a nossa imaginação tá sempre ali, ó, trabalhando pra ajudar a nossa tarefa. Aquilo que a gente precisa fazer, resolver rapidamente, no nosso cotidiano. A nossa imaginação tá ali. E hoje, eu vou passar uma atividade super bacana, muito legal de fazer com criança, com adulto, com os amigos, aonde você quiser, pra trabalhar a nossa imaginação. A Jujuminha também ficou animada com essa brincadeira, que para isso... Eu vou usar essa mágica. E para isso... Eu vou usar essa caixa, que eu vou chamar de jogo da caixa mágica. O que será que tem dentro dessa caixa? Eu primeiro vou explicar como é o jogo. Você vai precisar de uma caixa. Somente isso. E dentro dessa caixa, você vai colocar alguns objetos. Que objeto vai ser esse? Não sei. O objeto que você quiser. Vamos lá. Regra do jogo. Você escolhe um objeto pra outra pessoa que vai jogar esse jogo com você, tá? Você coloca esses objetos ali dentro. Qualquer objeto. Ah, por exemplo, um rolo de macarrão, um caderninho, uma caneta. Você coloca dentro dessa caixa. E a outra pessoa, ela não vai saber que objeto é esse. Por quê? Porque ela vai ter que usar a imaginação quando ela abrir essa caixa. Com aqueles objetos que você colocou aqui. E a partir disso, ela vai ter que criar uma história. Alguma coisa com esse objeto. Quer ver só? Eu peguei essa escumadeira. Na minha história, quando eu olho por cada buraquinho dela, Eu consigo ver uma janela. Não uma janela qualquer. Uma janela do passado. E quando... Gente, eu tô me vendo criança. Com o quê? Quatro anos? E eu tô dançando. Eu tô dançando em cima da cama uma música da Xuxa. E é muito legal. E assim a gente vai jogando. Cada vez que a pessoa vai tirando um objeto de dentro dessa caixa mágica, Ela vai contando uma história diferente. E pode ser a história que ela quiser. E ela pode não só contar essa história, mas ela vai contando, ela vai encenando. E a outra pessoa que tá brincando com ela, que tá fazendo esse jogo, pode participar da brincadeira também. Eu posso pegar essa escumadeira, emprestar pra pessoa e pedir que ela conte o que ela vê em cada um desses buraquinhos. Não é bacana? E assim a gente vai trabalhando a imaginação. É muito legal. O mais legal é que quanto mais rápido a gente faz isso, Mais a gente desenvolve a nossa criatividade, a nossa prontidão e esse jogo de improviso. E aí, vamos jogar? O que será que tem dentro da sua caixa mágica? O que será que tem dentro da sua caixa mágica? O que será que tem dentro da sua caixa mágica? O que será que tem dentro da sua caixa mágica? O que será que tem dentro da sua caixa mágica? O que será que tem dentro da sua caixa mágica? Amém.